Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. Após 22 meses de queda, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, tem em fevereiro o primeiro resultado positivo. A economia brasileira criou mais de 35 mil novas vagas de emprego formal. Foram sete meses até Marcos conseguir deixar a lista de desempregados e voltar a ter um lugar no mercado de trabalho. Eu vinha todos os dias à agência do trabalhador, mandava e-mails com currículos, olhava todo dia nas redes sociais, nos sites que tem vagas de emprego, até eu fui chamado. Além do Marcos, mais de 1 milhão 250 mil pessoas conseguiram uma vaga de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Descontado o número de pessoas demitidas no mesmo período, o saldo foi positivo. Foram 35 mil 612 novas oportunidades de emprego. O setor de serviços foi o que teve o melhor desempenho. Foram mais de 50 mil novas vagas só em fevereiro. O destaque dentro do setor de serviços ficou com o ensino, que fechou o mês com saldo positivo de 35 mil vagas. Nesta escola, o ano começou movimentado. O número de crianças matriculadas dobrou. E para atender a demanda, foram contratados quatro novos funcionários. Um aumento de 28% no quadro, que pulou de 14 para 18 empregados. Como estão sendo criados postos de trabalho novos, e as empresas estão admitindo funcionários, as mães e os pais têm que deixar os filhos para poderem trabalhar. A gente está pensando, inclusive, em abrir uma filial já. Eu estou pensando em abrir uma filial só de berçário. Aposentados sem dinheiro para pagar as contas. Servidores com dificuldade para manter planos de saúde. A proposta da reforma da Previdência vem para evitar que o Brasil enfrente no futuro os mesmos problemas que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta agora. Confira na reportagem de Natália Mello. Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro enfrenta uma de suas piores crises financeiras. E há meses o Estado convive com atrasos no pagamento dos servidores, como Terezinha, A presidente do Sindicato de Professores Públicos do Estado agora lamenta que, depois de tanta dedicação e amor ao trabalho, a categoria esteja sofrendo com a falta de recursos. A situação é calamitosa. Nós temos aposentados indo a óbito, porque não pode comprar remédio, não pode pagar o seu plano de saúde. Entre os colegas aposentados, o sentimento é de revolta. O banco não quer saber, as contas vence e não tem como se pagar sem dinheiro. Essa é a pior crise mesmo. Parte financeira, emocional, a família toda fica abalada. Além do atraso no pagamento de servidores e aposentados, a crise financeira no Rio de Janeiro afeta ainda a saúde, a segurança e a educação. O rombo nos cofres do Estado já chega a 20 bilhões de reais. O diretor de macroeconomia do IPEA explica que o Rio de Janeiro tem hoje mais servidores inativos, ou seja, aposentados ou pensionistas, do que ativos. Uma situação que pede urgência por uma reforma na Previdência. No caso do Rio de Janeiro, ilustra bem essa questão, porque nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 50% do número de inativos. Isso pressionou muito as despesas do Estado e hoje é responsável pela maior parte do déficit do Estado. Em encontro com empresários em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência para evitar que a situação no Rio de Janeiro se estenda para o restante do país. O que não podemos é quebrar a espinha dorsal da Previdência. Não estamos cometendo nenhuma novidade. Hoje os senhores veem a Argentina 65 anos, Portugal 66 anos, Espanha 66 anos e assim quase todos os países. É preciso talvez fazer adequações, talvez, em alguns casos, dos mais carentes. A única pessoa que pode resolver isso é o governo do Estado. Eu não posso fazer nada. Nada, nada, nada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afasta servidores e abre processos administrativos após a operação da Polícia Federal que desarticulou organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio. 33 servidores envolvidos com os casos de corrupção já foram afastados pelo Ministério e estão sendo investigados. Além disso, o governo garantiu que vai dar todo o apoio às investigações da Polícia Federal. Os procedimentos administrativos têm sido tomados ao longo do tempo. Vários funcionários já foram demitidos desde maio do ano passado para cá e nós continuaremos nesse trabalho firme de combate a desvios de conduta, a ilicitude e de combate à corrupção. É necessário nós fazermos uma limpeza. É necessário nós separarmos o joio do trigo e outras operações poderão vir. O Ministério da Agricultura afirmou que não aceita nenhum tipo de desvio de conduta de seus servidores e garantiu que o sistema de fiscalização brasileiro é eficiente e robusto. Por isso, a população não precisa se preocupar. O que nós queremos dizer para a população é que fique absolutamente tranquila. Nosso sistema de vigilância sanitário é um dos sistemas mais respeitados do mundo e que se perceberem qualquer irregularidade nos produtos colocados à disposição da população brasileira que comuniquem ao Ministério da Agricultura que o Ministério tomará todas as providências. E como o secretário executivo do Ministério disse na matéria que acabamos de ver, os consumidores podem e devem fazer denúncias de irregularidades nos produtos. O 0800 do Ministério, que você vê aí na sua tela, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Denúncias também podem ser feitas por e-mail, tanto para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como também para a Polícia Federal. Atletas, militares e personalidades do esporte receberam a medalha Mérito Esportivo Militar. A repórter do programa especial da TV Brasil, Fernanda Honorato, foi uma das personalidades homenageadas no Rio de Janeiro com a medalha Mérito Desportivo Militar. Além de ser a única profissional da televisão brasileira com síndrome de Down, Fernanda também é atleta da natação. Fiquei muito surpresa e para mim foi uma grande honra. mesmo participar dessa linda homenagem no dia de hoje. Mais de 200 pessoas, entre autoridades, personalidades e atletas, que contribuíram em incentivar os esportes militares e nacional, receberam a medalha das Forças Armadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, comentou a importância de continuar investindo no esporte brasileiro. Sobretudo porque o esporte transmite exemplos, transmite exemplos de solidariedade, transmite exemplos de superação. O maratonista Marilson Gomes da Silva e o casal do tiro esportivo, Felipe Wu e Rosane Budaghi, também foram lembrados. Medalista de prata na Olimpíada do ano passado, Wu detalhou a preparação para as competições deste ano. Este ano já teve uma etapa da Copa do Mundo, fiquei a um ponto da final, não me classifiquei para a final, e ainda vou ter mais duas etapas. Mas eu continuo me dedicando e espero que eu continue a ter bons resultados. Bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, o atleta de Taekwondo, Michael Andrade, recebeu a medalha pessoalmente. Essa medalha para mim significa muita coisa, não só pôr ela no peito, mas é o significado de todos os dias difíceis que eu passei, das coisas, momentos bons, momentos ruins, e estar aqui hoje podendo receber ela, mostra a realidade, o trabalho que foi feito. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR.